LALALALA, 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 LALALALALA, LALALALALA E aí pessoal, sou a Afro, sei que não me conhece, eu sou o XNATAN E gente, eu não tô sozinho, eu tô com a minha amiga Erika Zinha nesse vídeo Oi! Oi! E gente, vocês não vão acreditar Hoje temos um vídeo muito legal pra vocês Que é Não escolha a escada errada do homem aranha no aranha-verso Nossa, que título gigante E aí, ó, vou explicar pra vocês como é que funciona Praticamente a gente vai postar uma corrida pra ver quem chega por último lá no final da escadona Entendeu? Sim Mas não é tão simples assim, não é tão simples assim Porque duas dessas escadas são da sorte E duas dessas escadas são do azar Então, você pode escolher primeiro Eu quero essa aqui Vai nessa daí Então, já que você vai nessa vermelha Eu vou ser do time do contra E vou nessa do azul Então, vai aí em cima do spawn point, beleza? Tá em cima? Vou contar até 3 É 3 É 2 É 1 E gravando Uou, uou Já dei sorte Pelo visto E tu deu azar E tu deu azar Pelo visto, gente Ai, ai, ai Calma, calma Ela já destruiu Ela já destruiu Uou Diamante, gente Diamantes Pelo visto Eu peguei a escada da sorte E ela pegou a escada do azar Mas não importa, gente O que importa é chegar primeiro Lá no fim do mapa Mas, é... Ô, Erika Me conta o seguinte Você já assistiu Homem-Aranha? Não Nunca na sua vida? Ô, Nata Posso pegar a bloca Assim no negócio? É, pode, pode sim Eu te dou Essa permissão Você tá dizendo que Nunca Nunquinha na sua vida Você assistiu Homem-Aranha Nossa, o som tá meio alto Eu vou abaixar aqui um pouquinho Você tá dizendo que Nunca Nunquinha Você assistiu Homem-Aranha Nunquinha, ué Cara, o que você tá fazendo Na sua vida? Gente, eu também Eu nunca assisti Tipo, todos os Homem-Aranhas Que eu também não sou maluco Não sou pera da cabeça Mas, o Última Aranha É que tem o ator Tom Holland Tom Holland Que ele faz o papel Do Peter Park Eu amo Eu amo demais aquele filme É maravilhoso, gente Se você nunca assistiu Assiste Deve ter Deve ter na Netflix Nossa Você é muito azarada Viu, Arikazinha Eu aqui Tranquilão na minha Porque eu escolhi O meu escadona da sorte Ai, ai Viu o azar Viu o azar Nem de sorte vive o homem, né Mas, ô, 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 Arikazinha Quer uma notícia boa pra você? Quero Chegando aqui em cima Você pode trocar De escadona Se você não gostou da sua Você pode trocar Mas Somente E unicamente Uma troca, viu? Nem vem trocar De escada Depois de trocar Não pode, entendeu? Só uma Só uma vez Aí não tem graça, né? Não, não Só uma Só uma Aí vai ser na sorte De novo Nossa senhora, gente Eu preciso dar um time set day Porque a Erikazinha Tá morrendo Muito ali Então eu vou dar um dificult zero Também pra ajudar ela É Eu tô pensando também Dar um TP ali Pra poder ajudar ela Porque, gente A situação tá muito feia E eu já cheguei aqui No segundo nível Cheguei aqui na segunda fase Mas Eu tô chegando aí Mas assim, né? O Pichu me matou Ah, meu Deus Eu vou esperar ela chegar Enquanto ela não chega Eu vou explicando pra vocês O que é o Aranha Verso Tu sabe o que é o Aranha Verso? Ou a Erikazinha? Não faz ideia Aranha Verso É a junção De todos os Homem-Aranhas Quantos Homem-Aranhas Já tiveram Da Marvel? Nossa senhora Ela se explodiu toda Chuta aí Chuta o número Oito Não Na verdade Assim Foram três Mas se você for contar Do Gibi For contar O desenho do Homem-Aranha Aí já dá Muitos, muitos, muitos Então vamos contar assim Foram três O primeiro Homem-Aranha Foi feito pelo ator Tobey Maguire Que teve como vilões O Duende Verde O Doutor Octopus O Venom E o Homem-Aranha E isso aí Foi os primeiros filmes Do Homem-Aranha Aí Ah meu Deus Ela tá muito azarada Hoje Ela tá muito Gente Ela tá muito Azarada mesmo Pelo fato do filme Não ter sido Um sucesso De bilheterias Ele acabou Sendo substituído Pelo segundo Homem-Aranha Que foi feito Pelo ator Andrew Garfield Que teve como vilões O Largato E também O Electro Esse filme Também acabou Que não foi Um sucesso De vendas E por último Tivemos O Homem-Aranha Que eu mais amo Mais amo de todos Que é o Tom Holland Ele faz o melhor papel Do Peter Parker Ele é muito Muito incrível Ei Você conseguiu chegar Aqui em cima Agora você pode escolher Um outro escadano Mas essa aqui já é minha Qual você vai escolher Aquela ali Ei Calma Você tem certeza Que você vai escolher aquela Tem Tá bom Pode ir Pode ir Eu te desejo sorte Pelo visto Você não tá com muita sorte Hoje não Meu Deus Ai 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 Eu também não tô com muita sorte Não Ah não Gente Eu dei azar agora Ah não Meu Meu Deus do céu Deixa eu dar um dificult zero Aqui pra poder limpar esse mapa Dificult dois E agora gente Vocês precisam comentar aí nos comentários Qual o seu Homem-Aranha favorito Se é o Tobey Maguire Que eu acho que deve ser o favorito de vocês Se é o Andrew Garfield Que foi o primeiro Homem-Aranha Ou se é Eu ruim O que foi? O que foi? Eu tive que te dar TP Ah De boa De boa É o negócio lá Ou se foi o Tom O Tom Holland Gente Esse é o melhor Homem-Aranha Na minha opinião Mas comentem nos comentários Mas cada um tem sua opinião Se tu gosta mais de qual? Nenhum Não conheço nenhum Nenhum Tu não assistiu nenhum filme do Homem-Aranha Como é possível? Gente E vocês que não viram Ah Eu tô com muita sorte Vocês que não viram Saiu o novo trailer do Homem-Aranha E sim Existe uma possibilidade De realmente existir O Homem-Aranha-Inverso Por quê? Por quê? No filme No trailer Que se passa No finalzinho do trailer O Doutor O Dr. Octopus Aparece Só que o Dr. Octopus Ele é o vilão do primeiro Ou do segundo filme Eu não tô muito bem lembrado Resumindo, gente É O Homem-Aranha Vai juntar A Marvel Vai juntar Três Homem-Aranhas Três Homem-Aranhas Juntos Isso aí vai ser incrível Eu não vejo a hora Eu vou no primeiro dia No cinema assistir E Erika Você também deveria fazer isso Porque Esse filme Esse filme vai estar incrível Se eu não me engano Vai ser lançado Eu acredito que o Nathan vai pagar pra mim Mas eu nem moro na sua cidade Não tem problema Pode pagar igual Vamos fazer uma poste, então Não Se você Se você conseguir chegar primeiro que eu Eu pago pra você Vai, vai, vamos Vamos, vamos Não gostei disso não, Nathan Só porque eu sou azarada Você percebeu Você percebeu que você saiu de um escadona Que era do azar E você foi pra outra Que também é do azar Se deu Se deu muito azar Não, Erika Você precisa Botar um sal grosso Quando você estiver dormindo Porque não tem condição Você tá muito azarada Nossa, eu peguei essa espada muito top Eu vou testar ali com a Erika Pera aí Ou esse arco também Nossa, esse arco muito top Ou esse arco também muito top Ah, eu queria só ter uma flecha Calma Pera aí Oi, Erika Tudo bem? Ai, calma Ali agora Oi, Erika Tudo bem? Tudo bem? Ah, essa espada é fraca Oh, 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 oh Essa espada Não tá aparecendo Tá aparecendo a espada pra tu? Tava? Tava Bugou pra mim Mas tudo bem Tá tudo bem Nossa, gente Eu tô muito ansioso Pra esse novo filme do Homem-Aranha Ele vai ser realmente incrível Realmente incrível Realmente muito, muito top Tá Vamos lá Tô quase ganhando Tô quase ganhando Ai, gente Como assim? Eu nunca tive tanta sorte na minha vida Nossa Eu vou jogar na loteria Quando acabar esse vídeo Eu vou jogar na loteria E pronto Cheguei aqui No último nível Agora eu só preciso acertar A Enderpeel E pronto Eu serei o campeão Mas antes Mais antes Mais antes Eu não vou terminar esse vídeo Sem atrapalhar um pouco A Erika O Erika O Erika O Erika Caiu na lava Caiu na lava Ai, gente Tomara que quando a gente for gravar outro vídeo desse Eu também tenha sorte Porque se eu não tiver sorte Eu vou estar muito ferrado na mão da Erika Tá Aí mesmo Não vou nada Não vou nada Que eu tenho sorte Diz Sabe que tá muito legal, né? Ah, isso 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 não é válido Isso é contra as regras Calma Eu vou comprar uma coisa aqui Muito boa nesse village Ó Deixa eu ver se ele vende Ah, não Morri de novo Ah, vou comprar Ah, meu Deus Vou comprar Vocês já sabem o que eu vou fazer com isso, né, galera? Vocês já sabem Tá É, deixa eu ver isso aqui O que ele vende Ele vende só a armadura mais top do Minecraft Somente, somente Tá Vamos lá, vamos lá fazer essa minha malevolucidade Nem sei se essa palavra existe Enfim, vamos fazer essa tralagem, vai Oi, Erika Como é que eu errei, Enderpill? Não tem como Viu? Quer fazer uma por você? Volta aqui Volta aqui Ai Ué Errei Enderpill de novo Como é possível? Oi, Erika Ah, eu taquei em mim mesmo Eu sou muito burro Eu taquei em mim mesmo Tá, gente Eu vou parar de enrolar Vou ganhar logo esse negócio aqui Muito bom Vamos Vamos embora Vamos embora Vamos embora Eu só preciso fazer o meu truque final Que é acertar Enderpill ali Erika Tá tentou? Ela terminou também Calma, calma Acerta Eu termino Acerta, 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 acerta Errei Ah, não Erika Você ainda pode ganhar Erika Você ainda pode ganhar Eu não acredito nisso Dá dificulte aí, por favor O que? Dá Deixa no pacífico Ah, ah, tudo bem, tudo bem Dificulte, boa Ó Quem acertar Ô, Natal Mas como é que eu vou ter Enderpill? Eu não tenho Enderpill É, esse botãozinho no shell Ele dropa Ó Mas o meu não tem Você vai ter que pegar um Na, no criativo Calma Eu tenho aqui Eu tenho aqui Calma, calma Eu vou aí, eu vou aí Você quer que eu te ajude? Sim ou não? Eu já peguei aqui Já pegou? Então tudo bem Tá É, quem acertar Calma Eu preciso de mais Enderpill Só tenho uma Vamos Quem acertar Enderpill ganha Eu vou primeiro Vai Acerta 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 Errei 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 Não, não, não Tu acertou? Não, errei Ainda bem, velho Ainda bem Calma Tu acertou esse malponte lá em cima? Não, porque não pode Tu não fez isso, né? Não, tô aqui embaixo Não, não, não pode Senão fica muito fácil, né gente? Fica muito fácil Calma Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, tamo lá Ai, Enderpill Era disso que eu precisava Ah, só tem uma Tudo bem Não tem problema Tá, vamos embora Pega aqui mais uma Enderpill Aqui Muito bom Ai, gente Eu botei esse negócio muito longe Vai, vai Três Dois Um E vai 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 Acertei Não Não, velho Eu não acredito nisso A Elkazinha ganhou Parabéns, Elkazinha Você mereceu ganhar Sabe por quê? Por quê? Porque eu deixei Brincadeira, brincadeira Gente, ela mereceu Vamos ser sinceros Ela foi Na escadona do azar Aí ela teve a oportunidade De trocar de escadona E ela escolheu Outra escadona Que também Era do azar Então, gente Ela mereceu se enganhar Eu não deixei Foi super justo Então, é isso aí Dá aquele tchauzinho Elkazinha Tchauzinho Eu não gosto nada Tchauzinho Mulher-aranha Porque ela tá trajada aqui De mulher-aranha Eu tô trajada de homem-aranha Porque eu sou homem-aranha Daquele jeito É isso aí Aquele beijinho pras meninas Um abraço pros meninos Um beijinho pros meninos Um abraço pras meninas Valeu Falou E tchau E tchau E tchau E tchau